Oi, gurias! Tudo bem? E não, este não é um vídeo antigo, este vídeo não está sendo gravado no começo do ano Eu estou morena de novo, meus amores E sim, vocês devem achar que eu sou maluca, que eu sou louca Porque acho que faz uns dois meses e meio, há três meses que eu postei um vídeo Mostrando que eu tinha saído do castanho, do moreno, né? Pra ser ruiva E agora eu voltei pro cabelo escuro, vocês devem falar Meu Deus, essa menina é louca! Mas eu vim aqui só conversar com vocês, um vídeo de bate-papo mesmo Porque eu acho que ia ficar meio estranho eu aparecer ruiva em todos os vídeos E de repente ia aparecer morena e não falar nada pra ninguém Apesar de que se você me acompanha nas redes sociais, principalmente lá no Instagram Você vai ver que foi desde terça-feira que eu já estou morena Já estou postando fotos com o cabelo novo pra vocês Então hoje eu vim aqui contar um pouquinho Na verdade, vocês sabem que eu não sossego com cabelo já tem um bom tempo, né? Inclusive eu até quero fazer um vídeo muito legal Vindo aqui mostrando todos os cabelos que eu já tive Eu acho que eu já tive... eu acho não, eu tenho certeza que eu já tive mais de 20 cabelos Assim, ó, com certeza eu já tive mais de 20 E eu gosto muito de mudar, muito Vocês percebem, né? Eu tô sempre com cabelo diferente, coisa assim E graças a Deus, Deus foi generoso comigo e Ele me deu um cabelo forte Meu cabelo ele é fino, ele não é um cabelo grosso Mas eu tenho bastante cabelo e ele é muito forte Meu cabelo aguenta minhas loucuras E é por isso que eu sempre faço coisas novas E há um tempo atrás, aliás, há muito tempo atrás Há uns 5 anos, quando eu tinha cabelão natural, comprido e tal Eu já pintei meu cabelo inteiro de preto também E eu pensava, eu nunca vou ficar loira Porque eu sou do time das morenas E time das morenas não joga no time das loiras Eu pensava, né? Falei, eu vou ser morena, não quero ser loira, não sei o quê E aí chegou aquela fase que a gente começa a fazer californiana, sabe? Começa a clarear as pontinhas Aí começa a clarear o ombre hair Aí começa a subir aquele loiro, subir, subir aquele loiro Até que quando eu me vi, eu estava completamente loira Sim, eu estava muito loira E eu me amava loira Então eu mordi minha língua Porque eu disse que eu nunca ia querer ser loira Que não ia ficar legal em mim Que por eu ter sido morena a vida inteira Eu não ia me acostumar se eu fosse loira Essas coisas E muito pelo contrário Loiro foi assim, acho que até então o meu cabelo preferido Sabe? Eu amava ser loira Eu fiquei 2 anos sendo loira De abril de 2014 Até junho de 2016 Que foi ano passado E eu me amava Eu amava o meu cabelo E realmente eu gostava muito Só que aí meu cabelo começou a quebrar demais Quebrar, 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 quebrar E eu via que ele crescia muito na raiz Porque eu tinha que retocar a raiz Retocar as luzes do meu cabelo Quando eu era loira De 2 em 2 meses 3 em 3 meses Porque ele crescia muito rápido Só que aí ele crescia na raiz E não crescia no comprimento Por quê? Porque ele tava sempre quebrando Ele tava, sabe? Então não ia, assim Meu cabelo não ia pra frente Eu acabei, tipo, ficando com o cabelo muito ralinho Com muito pouco cabelo Aí até que chegou uma época Que eu falei, não Tipo, não tá ficando mais bonito Não tá aquele loiro com vida Aquele loiro bonito Aquele loiro que as pessoas olham e falam Nossa, cara, que cabelo lindo E meu cabelo, assim Ele é um cabelo forte? É, porque eu já descolori ele demais Só que eu queria que ele crescesse no comprimento E ele não crescia E aí eu tive que escolher Ou ter cabelo Porque eu tava ficando sem já Ou ser loira, né? Tipo, ou eu tinha cabelo e voltava pro escuro Ou eu era loira e continuava descolorindo Mas eu ia ter cada vez menos quantidade de cabelo E mais curto Porque aquela história A gente começa a ficar loira Vocês podem ver várias pessoas Que elas começam a clarear o cabelo inteiro Elas começam a cortar Começam a cortar Começam a cortar Por quê? Porque aqui embaixo fica assim Um rabinho de gato de cabelo E não fica bonito E aí a gente corta um pedaço pra ver se melhora Só que aquele pedaço vai ficar ruim de novo E a gente corta mais um pedaço Quando vê o cabelo tá chanel, sabe? Podem ver Tem muitas meninas Que tinham um cabelão comprido E quando começam a ficar loira Tem que ir cortando, cortando, cortando Até que o cabelo fica super curto Então, assim, não é uma boa opção, sabe? Se você gosta de cabelo comprido Assim como eu Não seja loira Não um loiro tão platinado Quanto era o meu Que era um cabelo quase branco E eu amava Então, depois que eu fui loira Eu falei Ah, por que não fazer todas as outras coisas Que eu já tive vontade? Porque a única coisa que eu achava Que não ia ficar legal Era realmente loiro E eu tinha amado E aí eu voltei pro natural Deixei crescer O ano passado eu dividi tudo com vocês Inclusive foi um 25 antes dos 25 Me transformar completamente Sair do loiro Voltar pro castanho Pro natural O meu cabelo Ele é castanho claro A cor natural dele A cor da minha sobrancelha Vocês sabem que eu amo minha sobrancelha escura Então mesmo quando eu era loira Até quando eu fui ruiva Eu nunca deixei de pintar minha sobrancelha Da cor natural dela Porque eu acho muito feio Sobrancelha que não é a cor natural Eu acho feio tingir a sobrancelha Qualquer coisa assim E aí, enfim Aí eu deixei um ano Meu cabelo relaxar Ficar de boa O ombre hair que ele tinha É porque era o loiro saindo mesmo Então Até Vocês conseguem ver nas fotos Que o ombre hair que ele tinha Ele era o loiro saindo mesmo Ele começou a crescer E ele cresceu Tipo Sei lá Ele cresceu daqui até aqui embaixo Em um ano Assim Tipo Ele cresce muito rápido mesmo E comigo não fazendo mechas Então ele cresceu super mais rápido ainda Só que eu pensei Tipo Cara Eu sempre quis ser ruivo E não tive coragem Até o ano passado Quando eu ia sair do loiro Eu pensei em ir pro ruivo E eu pensei Não Eu acho que eu vou dar um tempo Pro meu cabelo ficar de boa Né Não loquear mais E aí deixei um ano ele ficar Descansando E aí Vocês sabem que eu não sossego mesmo Falei Não Já cansei dessa cor Já cansei Né Desse aspecto Eu quero mudar E aí sim Eu mudei pro ruivo E aí a primeira vez Eu mudei pro ruivo bem escuro Pra não dar um impacto muito grande Mas como ele logo saiu do meu cabelo Quinze dias depois Eu já fui lá E quis um ruivo bem laranja Bem aberto E um monte de gente falou Nossa Também teu cabelo ficou muito laranja E sim A intenção era que ele ficasse laranja Cor de água com salsicha mesmo Porque eu não gosto do ruivo vermelho Eu não gosto Pra mim Pros outros eu acho lindo Só que o vermelho Ele é a cor mais difícil de sair do cabelo Não tem como tirar vermelho do cabelo Essa é muito difícil Por isso que eu quis ele num tom mais claro E mais aberto Que era o laranja E realmente eu achei lindo Sabe Ficou lindo pra mim Eu achei que combinou muito com o meu tom de pele Por eu ser sardentinha Principalmente no verão Eu tenho muita sarda Então eu acho que combinou muito também Com as minhas sardas Com o meu tom de pele E muitas pessoas me diziam Nossa Tami Por foto Ele parece meio forçado Mas pessoalmente Ele ficou muito bom No teu tom de pele Então assim Eu gostava muito Eu achava lindo Mas não era eu Eu não consegui me acostumar Eu fiquei 3 meses ruiva E eu não consegui me acostumar Eu pintei em junho Então eu fiquei junho, agosto, setembro Junho, agosto e agora setembro Junho, julho Eu fiquei 3 meses ruiva Eu acho que eu fiz em julho Junho ou julho Não lembro Mas eu fiquei julho, agosto e agora setembro Ruiva Então em setembro eu mudei E assim Sabe quando você ama algo Mas não é você Você ama algo Mas não combina contigo Assim Eu achei que tinha ficado lindo A cor tinha ficado linda Mas eu olhava no espelho E não era eu Eu não conseguia me acostumar E o problema nem era Porque a raiz crescia E tal Porque isso tinha com o loiro também Então não foi por isso Que eu deixei de ser ruiva É claro que a manutenção dele é cara Porque eu ia no salão A cada 3 semanas Pra retocar a raiz Então eu acho que nesses 3 meses Eu fui 4 vezes no salão Pra retocar a raiz Aí eu fiz Aí eu fiz de novo Aí eu fiz de novo E daí agora eu ia tirar Então assim Eu não deixei de ser ruiva Por causa da manutenção Isso eu sei que teria Então isso não foi problema Mas é porque eu não conseguia me acostumar Eu olhava no espelho E não era eu Sabe E aí da outra vez Há 20 dias atrás Que eu fui no salão Meu cabeleireiro é o Ada Lá do salão da Netivar E ele tinha dito Tami Quando você enjoar do ruivo A gente escurece a sua raiz E faz mechas escuras Porque aí você vai lavando Ele vai dando uma desbotada E vai ficar mais claro E vai ficar bem legal Aí eu falei Então tá Aí hoje eu cheguei no salão Eu falei Olha Ada Eu não sei se a gente Faz aquela ideia Que você disse De escurecer minha raiz E fazer mechas escuras Porque aí elas vão clarear mais Depois de um tempo Porque eu vou lavar Então vai clarear Ou eu vou escurecendo o ruivo inteiro O cabelo inteiro Então tipo Hoje tá laranja Eu escureço os dois tons Aí mês que vem Eu escureço mais dois tons E assim até chegar O meu cabelo natural E aí ele falou Tami Não faça inteiro de uma cor só Porque você não vai gostar Você sabe que você não se gosta De um cabelo inteiro de uma cor só E realmente eu gosto Dessa iluminada Que ele dá nas pontas Agora Foi hoje que eu pintei Então eu acabei de sair do salão E vim aqui gravar o vídeo pra vocês Eu acho que não dá pra ver ainda Mas ele tem várias mechas ruivas Por que que a gente fez? Pegou uma mecha ruiva Deixou ruiva Fez uma castanha Ruiva castanha Ruiva castanha Ruiva castanho Sabe? Então aí tem mechas morenas Castanhas E tem mechas ruivas E aí ele tá bem escuro Só que a gente fez um tom acima O meu cabelo natural Ele é loiro escuro Acreditem ou não Eu também parece que não acreditei nisso Mas ele é um loiro escuro E eu quis fazer um castanho claro Porque eu sei que vai desbotar Então ele vai ficar mais claro do que isso E aos poucos ele vai abrir Naquele tom mais alaranjado Não claro como estava Mas ele vai abrir pra um tom cobre Sabe? Eu acho que pro verão vai ficar muito bonito Porque vai ficar aquele tom Queimado do sol Sabe? Eu acho que vai ficar muito legal Então esse é meu cabelo novo Gente Acabei de sair do salão E já vim aqui compartilhar com vocês Dividir tudo com vocês Porque eu gostei muito, muito dele Eu acho que, ó Fica muito legal E eu espero que vocês também tenham gostado E claro que não sei Não vou parar por aqui Vocês sabem que eu não sossego Então pode ser que daqui dois meses Eu esteja de outra cor de cabelo Ou pode ser que daqui um ano Eu esteja com outra cor de cabelo Não sei Vamos ver como é que vai ficar Como é que eu vou me acostumar De que cor que vai desbotar Como é que vai ficar o desbotado Se eu vou querer fazer mais escuro Se eu vou querer fazer mais claro Não sei Importa que hoje e agora Eu estou assim E não tenham medo de mudar, gente Cabelo cresce Cabelo vem de graça Você não precisa nem pagar Para ele nascer, cara Você só precisa pagar Para arrumar do jeito que você quer Mas para nascer não precisa Então ele vem de graça A gente não sabe Cabelo cresce Muda, se joga Eu nunca quis ser louro E foi meu cabelo preferido, sabe Então assim Não tenha medo Se não fica legal Pinta na cor natural de novo, sabe Fica bem à vontade quanto a isso Porque é uma delícia se descobrir É uma delícia Estar cada vez com cabelo, sabe Então eu acho que, sei lá Se vocês tiverem a coragem que eu tenho Vocês vão se divertir muito E vão se gostar muito também Porque eu já fui ruiva Eu já fui loira Eu já fui morena Eu já tive cabelo branco Colorido Eu já tive cabelo rosa Roxo Preto Então é uma delícia Conseguir fazer isso, sabe Então procure um profissional de qualidade Acima de tudo Um profissional de extrema qualidade Que cuide do seu cabelo E aí sim Se joga Porque é libertador Combinado? Espero que tenham gostado desse vídeo Meus amores Foi mais pra dividir esse papo aqui com vocês De melhores amigas mesmo Afinal vocês precisavam ver o meu cabelo novo, né Que eu sou dessas Eu saio do salão Mando foto pra todas as amigas Ver meu cabelo novo Então como eu não tenho vocês no meu whatsapp É até impossível ter 25 mil pessoas no meu whatsapp Estou aqui contando as novidades Mostrando minha cabeleira nova Um super beijo E não deixa de se inscrever no canal De ativar o sininho Se você não está recebendo vídeo novo Vem aqui no canal Visita o canal Que são vídeos 3 vezes por semana Meus amores Então vem aqui no canal Que sempre tem vídeo novo Às vezes o youtube não manda notificação mesmo Porque ele é chato desse jeito mesmo Mas vem aqui no canal E ative o sininho Que aí você vai receber as notificações E claro Não deixa de me seguir Nas redes sociais Principalmente lá no insta Porque aí você vai ver Todas as minhas mudanças Em primeira mão Porque é lá que eu posto tudo Tá bom? Um super beijo Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri